E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo, money grit, duplicar carros massivamente! Bora lá então pessoal! Eu já peço para vocês, não pulem o vídeo, assistam ele passo a passo que vocês vão conseguir duplicar vários carros na sequência sem errar, ok pessoal? Esse glitch você precisa fazer em uma sessão pública. Eu vou utilizar o Mazing Bank e o Bunker. Além do Bunker, eu vou utilizar o Complexo, mas você pode, no lugar do Complexo, utilizar a Boate ou a Arena War. Você escolhe. Dentro do Com está o carro que eu quero duplicar, um LED retropersonalizado, veja a placa dele, mas você pode duplicar qualquer veículo lá da Arena, que esses carros da Arena valem muito mais. Tem carro que vale 1.800.000 dólares, tipo a Slamvan. Mas eu vou duplicar o LED retropersonalizado, porque também as cópias dele valem o mesmo valor do original. Deixo o carro do lado de fora. Eu preciso ter aqui em Organização de Partida, você vai em Opções, Organização de Partida, precisa estar fechada. Pessoal, e você precisa ter vários carros gratuitos, ou no Complexo, você escolhe. Ou na Boate, ou na Arena War, ou em todos. Vários carros gratuitos. Se você tiver todas as instalações, tenha no Complexo, na Arena War e também na Boate, em todas as garagens que você consegue duplicar massivamente. O que é duplicar massivamente? É um atrás do outro. Vou sair aqui fora do bunker, vou me registrar como chefe, depois vou chamar o helicóptero do chefe. Você não precisa ter helicóptero do chefe, pode ser outro veículo do chefe, só não pode ser veículo pessoal, ou até mesmo carro de rua. E daqui eu vou até o meu Amazing Bank. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo! Esse glitch você precisa fazer em uma sala pública. E você pode duplicar massivamente. Muita gente pergunta, o que é massivo? Massivo é um atrás do outro, sem precisar bugar novamente. Eu vou bugar uma vez aqui no Lombank, pode ser qualquer Mazing Bank e depois que eu bugar aqui uma vez, não vou precisar mais voltar aqui. E basta fazer o glitch do bunker até o complexo, ou do bunker até a boate, ou do bunker até a Arena War, ou do bunker em qualquer um dos três, ou nos três se você tiver os três. Perfeito pessoal? Lembrando, tenha vários carros gratuitos para você duplicar. Pode ser moto fágil, pode ser veículo que você não queira mais. Chegando aqui próximo da mesa, onde aparece para colocar a seta para a direita, eu vou puxar o celular, vou em atividades e vou clicar em stand de tiro. Clico para jogar sozinho. Tinha um amigo na sessão, vou fazer de novo. Atividade, stand de tiro, clico para jogar sozinho. Em seguida, coloco seta para a direita para sentar na cadeira. Assim que aparecer o menu no lado esquerdo, no canto superior, eu vou apertar X e vou jogar qualquer serviço de veículos especiais, qualquer um. Clico para iniciar e confirmar. Minha tela vai ficar bugada por um minuto. Assim que passar um minuto, meu personagem vai sair da cadeira e voltar para a cadeira. Logo que ele voltar para a cadeira, eu começo a apertar seta para a direita para sair da cadeira. Se não aparecer nenhum alerta, o glitch é massivo. Se aparecer um alerta, você vai fazer a duplicação apenas uma única vez. Só que não está mais aparecendo alerta, pessoal. Está sempre dando massivo. Eu vou de frente aqui para a secretária. Vou puxar o celular e vou em serviço rápido. Na hora que eu clicar seta para a esquerda para ir em serviço rápido, meu personagem vai ficar invisível. Nesse momento, eu vou desconectar o meu controle. Recebo esse alerta. Conecto o controle. Coloco seta para a direita para entrar no menu. Vou aproveitar, vou em lanches, comprar tudo no máximo. A PISWISER, você é precisada da PISWISER. Em seguida, vou me aposentar do chefe. E vou ativar o modo passivo, porque estou em uma sessão pública. Agora, você pode ir em qualquer instalação, que pode ser Arena War, Boate ou Complexo, que tem os carros gratuitos que você quer duplicar massivamente. Detalhe importante, pessoal. Às vezes, esse glitch dá uma falhada. Qual é a falhada? Quando você chegar no bunker, o carro pode ter desaparecido no instalar dentro. Se não estiver, em qualquer momento, você vai fazer exatamente o que eu vou mostrar para vocês. E você vai continuar duplicando direto, porque você já está bugado. Então, uma vez que você está bugado, você vai ficar na sessão o tempo que você quiser. Então, mesmo se em algum momento o carro desaparecer, lá do bunker, você consegue continuar fazendo a duplicação. Então, pode ser que na primeira vez o carro pode sumir, na segunda vez, na terceira, ou pode ser que nenhuma vez ele suma. Eu vou entrar dentro desse carro gratuito e vou acelerar o veículo. 851 é a placa dele. Sou expulso do carro. Agora, eu vou beber a Pizzweiser. Vou beber até cair. Como é que você faz isso? Aperta X e segura, até ele jogar a garrafa no chão. Jogou a garrafa no chão? Você aperta X novamente e segura. Só assim ele toma todo o líquido, você fica bêbado, você é expulso. Aparece do lado de fora, próximo de hospital. Para acessar o mapa, puxa o celular, vai em internet, X, aperta botão Options. E agora, verifica onde tem uma loja, uma loja de conveniência. Eu vou até lá abastecer a Pizzweiser no máximo. Sempre que você estiver fora da instalação, do bunker, do complexo, da boate, da Arena War, você precisa verificar a Pizzweiser e abastecer ela no máximo, indo em uma loja de conveniência. Na sequência, eu vou até o bunker. Chegando no bunker, o carro deveria estar lá dentro. Aí basta entrar dentro do carro e ele vai pegar a placa nova. Se ele não tiver, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar fazendo a duplicação. Lembrando que é uma duplicação massiva. Então, a qualquer momento, o glitch pode dar um erro. Pode ser que o carro suma. Sumiu, não tem problema. Continua. Faça o que eu vou fazer agora. Estou entrando dentro do bunker. E o carro, aparentemente, para mim, está demorando para carregar. Sumiu. O carro realmente sumiu. Deu uma bugada, ele sumiu. Poxa, falhou o glitch, o glitch não está funcionando. Não, pessoal. Continue duplicando. Como é que você vai fazer? Bebe a Pizzweiser. Depois, para continuar a duplicação, você vai fazer a mesma coisa. Depois que você salvar o carro aqui dentro e colocar ele, novamente, fora do com, dentro do bunker, você vai ter que tomar a Pizzweiser sempre para morrer. Vai aparecer do lado de fora, vai na loja de conveniência, abastece a Pizzweiser sempre. Agora, pessoal, está aqui a dica importante. O carro sumiu lá dentro? Eu vou ligar no com, vou no menu interativo, centro de operações móvel, e vou solicitar o carro que está dentro do com, que é o veículo pessoal do com. Pego esse carro e vou levar ele lá no bunker. Deixe ele aparecer aqui. Assim que apareceu, pego o carro e levo ele dentro do bunker. Ou seja, se em algum momento você está fazendo a duplicação massiva, duplicou 3, 4, 5, não importa quantos carros você já duplicou, ou até mesmo não duplicou nenhum, e o carro não apareceu dentro do seu bunker, você faz exatamente isso. Bebe a Pizzweiser, aparece do lado de fora, liga no centro de operações móvel e chama o veículo pessoal do com. Pega o carro, leva ele para o bunker. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar o carro aqui do lado e vou quebrar a porta dele. Quando você quebra a porta dele, é mais difícil do carro sumir. Eu deveria ter feito isso antes. Eu esqueci de fazer, então estou fazendo agora. Essa porta aqui está indestrutível, mas eu vou destruir. Quebrei a porta do carro. Pronto. Veja a placar do carro, 675. Agora, vamos tomar a Pizzweiser. Vai cair de tanto beber. E aí, vai abastecer a Pizzweiser de novo na loja e vai no complexo. Se o seu carro gratuito estiver em outra instalação, vai na instalação do seu carro gratuito. Mas lembrando sempre, pessoal, você não pode esquecer de fazer isso. Sempre que você estiver fora da instalação, você vai beber a Pizzweiser. É extremamente importante. Só assim é que você consegue sair de dentro da instalação. Vou entrar dentro do carro novamente. Veja a placa do carro. Acelero o veículo 851. Sou expulso do carro. Vou começar a tomar a Pizzweiser. Lembrando, aperta X e segura até ele jogar a garrafa no chão. Jogou a garrafa no chão, X e segura novamente. É só dessa maneira que você vai cair de tanto beber. Se você só ficar apertando X, você vai tomar tudo e não vai cair de tanto beber. Aperta X e segura até jogar a garrafa no chão. Vai dar tela preta. E aí eu vou aparecer novamente lá próximo do hospital. O que eu vou fazer? Abastecer o Pizzweiser. Agora, vou lá para o bunker. Vou entrar o carro e vai estar lá dentro. Olha que demais, pessoal. Dá trabalho e tal. Meu, isso daqui é um ritmo constante. Você pode duplicar quantos carros você tiver. Quantos você quiser duplicar. Basta ter carro gratuito, moto, faça o veículo que você não queira mais. Em instalações. Instalações são bunker, complexo, boate. Nas garagens da boate, do complexo ou da Arena War. Veja a placa do carro. 675. Vou entrar dentro do veículo. Vai pegar a placa nova. Mudou a placa. 851. Saio do carro. Você precisa fazer dessa maneira. Movimentei ele. Saio do carro. Entro no com. Sem o veículo. Precisa ser feito dessa maneira para salvar. Poxa, demora muito, pessoal, para ganhar um milhão ou carro que você pode duplicar a Slamvan, um milhão e 800 mil. É muito fácil. Vale muito a pena. Vou sair pela porta da frente do com. Agora vou pegar o veículo e entro com ele no com. Vou confirmar a substituição. O carro que está dentro do com original vai lá para o complexo, na vaga do carro gratuito. Para continuar fazendo a duplicação, lembra que a duplicação é massiva. Pego o carro, tiro ele fora do com. Lembram que eu quebrei a porta para o carro não sumir? É o que eu vou fazer agora. Quebrar a porta do carro. Depois vou tomar a Pissweiser. Beber até cair. E assim por diante, pessoal. Sai lá fora, abastece a Pissweiser. Vai até alguma instalação. Pode ser o bunker. Pode ser, aliás, do carro gratuito na garagem. Pode ser a boate. Pode ser o complexo. Pode ser a Arena War. Entra dentro do carro. Acelera o carro. Você é expulso do carro. Toma a Pissweiser novamente. Cai de tanto beber. Aí você repete a operação. Abastece a Pissweiser. Vem para o bunker. Entra no carro. O carro pega a placa nova. Sai do carro. Entra no com. Sai do com. Pela porta da frente. Entra no carro. E salva o veículo no com. Perfeito, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 Boa, 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 boa